O senador Príncipe Valério teve a virtude de chamar a atenção para esta comissão curiosa no dia do anúncio da sua criação, portanto em fevereiro, março deste ano. Eu também estranhei. E ao longo do tempo essa estranheza foi sendo consolidada até que chegamos ao dia 21 de novembro, portanto há dez dias, e houve uma reunião numa segunda-feira. E a ata da reunião, eu li ontem dois de seus trechos, na ata, o ministro Lewandowski diz do seu orgulho do texto aprovado pela comissão. Testemunhas, o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e o senador Girão, que estava aqui numa segunda-feira, que inclusive interpelou o ministro educadamente, se ele não achava que tinha forçado a barra ao fracionar a pena quando do impeachment da presidente Dilma. Na verdade, ele era o presidente da comissão do Senado e caçou o mandato da presidente Dilma. E ao aplicar a pena, ele procedeu de maneira diferente do que ocorreu com o Collor. O Collor teve o mandato caçado e, conforme estabelece a lei, oito anos de direitos políticos suspensos, caçados. Com a presidente Dilma ocorreu só a primeira metade. Então, ele, o grande inovador, no sentido figurado da palavra, o inovador entre aspas, é exatamente o senador, o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Supremo e, por isso, o presidente da comissão processante. Assim como Sidney Sanchez, que era o presidente do Supremo, foi o presidente da comissão de cassação, a processante na Câmara, posteriormente no Senado. Mas a de cassação foi Sidney Sanchez, em 1992, quando da cassação do presidente Collor, que pagou a pena integralmente. Então, exatamente o ministro Lewandowski, que já inovou, vamos usar outra expressão. Não me parece ser a pessoa mais credenciada para nos dar conselho, mas foi seguindo. Finalmente, no dia 21 de novembro, aparece uma aprovação de um anteprojeto que nós não conhecemos. Por isso, eu requeri, anteontem e complementamos ontem, o senador Pires Valério, voltando ao tema, que ele já tinha explorado pioneiramente. Eu quero ler esse texto. Como nascido no dia de São Tomé, eu sou mais cauteloso do que o senador. O senador Pires Valério já sabe o fim da novela. Eu quero conhecer o capítulo, mas quero conhecer sem segredo. Que texto é esse maravilhoso, que orgulha a casa, a nossa casa? Eu não participei. Que casa é essa que se orgulha do texto, que nós não conhecemos, e que essa comissão de notáveis diz que será muito bom, é um remédio bom para nós adotarmos. Então, a minha posição pode ser até um pouco mais cautelosa, mas eu quero ver por partes. Eu quero conhecer o texto. E já estou agora, como já se passaram dez dias, eu vou um ponto além. Primeiro, como se pergunta em latim, quid protesto? A quem vai beneficiar esse texto? Eu vou antecipar. Nós já tivemos dois presidentes cassados. Eu, desafortunadamente, Príncipe, eu participei das duas cassações. A primeira como senador, em 92, e a segunda como deputado federal. É um trauma para o país. Mas funcionou. O rito mudou um pouco, mas a lei foi eficaz. O que não foi, o que é discutível é se a pena aplicada para um, porque foi diferente do outro. E aí E aí Obrigado.